Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Escutar, Conhecer e Seguir. Acompanhe. É sempre, né, eu vou repetir sempre, que é sempre uma alegria a gente poder se reunir aqui às terças-feiras, né? É sempre uma alegria. Mesmo com tudo que a gente corre, mesmo com tudo que a gente sofre na terça-feira, mesmo que eu tenha que chamar São Miguel milhões de vezes, falar, São Miguel, cadê o senhor, como estão os seus anjos, porque a situação está difícil. Mas Deus sempre vence, né? Nem que seja na última hora a gente consegue chegar. Mas é sempre um prazer a gente poder meditar a palavra do nosso Deus, de um Deus de amor, de alguém que nos ama, né? Conhece cada um. Quando imagina isso aqui cheio, eu falo, ele sabe o que está no coração de cada um. Ele conhece cada um. Isso é uma alegria, poder conviver e poder falar de um Deus assim. Hoje eu quero comentar uma frase, um versículo do Evangelho de hoje, que está em João capítulo 10, é o versículo 27, que Jesus diz assim, As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Palavra da salvação. Eu quero conversar com vocês sobre três verbos que estão aqui. Escutar, conhecer e seguir. Quando a gente fala que alguém vai escutar, Jesus fala assim, as minhas ovelhas escutam. Para falar que alguém escuta, isso já é uma atitude de que alguém que busca. Você tem que estar em uma atitude de buscar, senão você não vai prestar atenção em nenhum ruído. Vai ficar tudo igual. Então, se você está em uma atitude de buscar, já é uma atitude diferente para você poder ouvir. Mas no meio de um barulho igual a gente vive hoje, é muita voz. Como é que eu vou ter discernimento para saber que voz é do meu Deus? Que voz é de Deus que está falando comigo? E é tão interessante que na cultura hindu, tem uma historinha que um missionário, um sacerdote missionário, que se chama Carlos Valês, conta. Em relação, ele faz uma analogia em relação à vida. Que ele conta, dentro da cultura hindu, que existe uma selva. É a selva de Vindravan, onde Deus está. Mas dentro dessa selva, toda hora ela é atravessada, é um bosque, ele é muito denso. Toda hora é atravessado por muitos sons. Então, tem os passarinhos, tem vários pássaros, então tem muito barulho de pássaro. Tem barulho do trovão. Tem o rugido do tigre. Tem o silvo da serpente. Tem o barulho das folhas, o farfalhar das folhas durante um vento. Tem todo o barulho dessas tormentas. E nesse barulho, isso tudo que ele descreve, ele descreve e faz uma analogia, isso da vida. Porque a vida com as preocupações, com as nossas distrações, é essa selva. Na verdade, é a nossa vida onde Deus está. Com todo esse barulho no mundo, Deus está. E tem muitos homens que passam pela vida tão depressa que não escutam barulho nenhum. Tem uma turma que morre sem saber para onde estava indo. Tem uma turma que só escuta a voz de outros homens para levá-la ao outro povoado. Tem alguns que realmente andam de um lado para o outro, dão voltas e voltas e não escutam nada. E muitos se perdem. Mas tem um grupo, tem um grupo, que escuta um som doce. Um som diferente, que ele compara ao som da flauta. É o som que atinge o coração e que enche o coração. Que esse som é o som de Deus. Que quando chega em nós. Que ele prepara a alma de forma que a alma tem que estar sempre alerta. Porque a gente nunca sabe, o espírito nunca sabe de onde sopra, não é? Nem de onde ele vem, nem para onde nos leva. E que a gente tem que estar alerta para poder estar disposta a seguir para onde ele mandar. Muito bem, isso aí é mais ou menos a gente. Nessa história do ouvir. Como é que eu vou saber? Como é que é o primeiro discernimento de saber que essa voz que eu escuto é a voz de Deus? Porque eu escuto tanta voz, eu posso escutar... A vida me chama para tanta coisa, o mundo tem tanta voz. Voz que nos chama para a vida, para a morte. Muitas vezes a voz vem disfarçada, a voz do orgulho, da ambição. Vem disfarçada como se fosse voz de Deus, mas não é. Mas ela vem de acordo com o meu ego. E ela abastece meu ego, então eu acho que está bacana. Mas geralmente elas são transitórias e eles geralmente acabam nos frustrando. Porque a voz de Deus, ela te alimenta. E a voz de Deus, ela vai vir disfarçada. E muitas vezes ela vai vir através do seu irmão que te chama. Do irmão que te pede socorro. Às vezes, diante de uma situação triste, ou de uma situação alegre, é a voz de Deus. Se a voz que te conduz, que te chama, não te conduzir para o seu irmão, não te conduzir para o reino de Deus, você está escutando errado. Não é a voz do Senhor. Porque a voz de Deus não irá nos conduzir para nós mesmos. Ele nos leva sempre em direção ao irmão. Então, a gente tem que estar sempre atento e a gente precisa estar atento. O que está obstruindo o nosso ouvido que a gente não escuta? Porque Deus, na verdade, não fala no ouvido, Ele fala no coração. Aonde? Onde está obstruído que eu não percebo mais Deus falar? Às vezes, é a minha pressa. E a pressa, ela tira a nossa chance de escutar. Até o outro, não é? Se você está com pressa, a outra pessoa começa a falar, você fala, então, depois a gente termina. Às vezes, assim com Deus. Porque as nossas orações, às vezes, são feitas com pressa. A gente só chega, fala com Ele o que a gente precisa e não paramos. Então, a gente tem transformado as nossas orações em monólogo e perdemos o diálogo. E fala, Deus, não fala comigo, Filó. Fala se a gente souber calar. Não é? Para que o outro fale e eu escute, eu preciso calar. Então, eu preciso de interioridade para ouvir o Senhor. Eu preciso estar quietinha, calada. Fala aquilo que a Maninha falou antes. Fala, Senhor. Eu te escuto. Fala. Abra meu ouvido. A cada manhã, o Senhor abre os ouvidos dos seus discípulos para que eles possam ouvir. Peça a cada manhã. Fala, fala, Senhor. Em cada acontecimento da minha vida. Fala no dia todo. Onde eu vou prestar atenção? Coloca meu ouvido atento. Mas sabe qual é a base? A base, o alicerce para que a gente possa escutar Deus? Chama-se amor. Uma mãe reconhece o choro do filho mesmo pelo telefone. A mãe reconhece o tom de voz do filho e fala, ele está triste. A mãe conversa com o filho e fala, o que você está preocupada? Eu falo, nada. Eu falo, eu sei que você está preocupada. O que tem diferente nessa mãe? Amor. Às vezes a gente atende o telefone lá no CTI e a mãe fala, doutora, esse que está chorando é meu filho? Fala, mas que ouvido? De mãe. Qual é o alicerce? Amor. Quando é que nós vamos começar a escutar Jesus? Quando aprendermos a amá-lo. Enquanto a gente não amá-lo, a gente não o reconhece. Você pode estar em algum lugar de costa. Se vai passar alguém que você ama atrás de você, você sabe que é ele. Você sabe que é ela. Quem te mostrou? O amor. É assim. Então, isso a gente precisa aprender e pensar. Se eu não estou escutando, se eu ainda estou obstruída, será que é porque eu não estou sendo capaz? Ainda não amo suficientemente a Deus e estou distraída com as coisas do mundo, estou preocupada com as minhas próprias coisas e não estou prestando atenção no Deus que está sinalizando para mim, de várias formas, e eu não presto atenção nesse Deus. Não presto atenção. Então, às vezes, eu preciso silenciar meu coração para poder avaliar. Quando é? Como é que tem sido isso aqui que Jesus fala? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quando foi a última vez que você escutou o Senhor? Porque toda vez que você ouvi-lo, a voz dele te dará sentido e direção. E vai te encher. Outra coisa que Jesus fala, que ele nos conhece. Quando vocês estiverem estudando a palavra de Deus, vocês vão ver que em grego, conhecer e pertencer são iguais. Então, quando Jesus fala, eu conheço vocês, quer dizer, vocês me pertencem. Mas o pertencer de Deus não é o pertencer do mundo. Não é o pertencer de forma que eu te uso. Deus não nos usa, ele nos ama. É muito diferente. O mundo te usa e te joga para lá. Ele não. Ele nos ama. Então, ele acolhe. Então, ele fala, vocês me pertencem, eu sou a porta. Se vocês entrarem por mim, vocês vão encontrar alimento. Que é ele mesmo. E vocês entrarão e sairão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós só somos capazes de nos definirmos, de conhecermos quem somos a partir de Deus. Longe de Deus, nós não sabemos quem somos. E eu só serei capaz de amar cada um de vocês. O dia que eu entender que vocês são o mistério de Deus. Enquanto eu não olhar para vocês e não entender que vocês são o mistério de Deus, eu não os amarei. Compreendem? Nós temos que entender isso melhor. Que somos o mistério de amor dele. Que cada um é importante para ele. Que quando eu chamo as minhas ovelhas, ele te chama pelo seu nome. Ele não falou turma aí do Belvedere. Não. Ele chama um por um. Como está escrito na palavra de Deus, que ele chama as estrelas pelo nome. E elas vão. Ele chama cada um de nós pelo nome. Cada um de nós é um amor único para Deus. Somos filhos únicos desse Deus de amor. Então, ele nos chama porque ele nos conhece. Quem não nos conhece? Somos nós. Então, às vezes, a gente diz assim uns para os outros. Deus está me provando. Não é assim? Quantas vezes vocês já falaram isso? Deus está me testando. Vocês acham que Deus precisa te testar para te conhecer? Do fundo do seu coração? Se você tem alguma dúvida, eu te respondo. É claro que não. Existe alguma coisa no mundo que Deus não saiba? Não existe. É impossível. Não existe. Então, por que que às vezes, Filó, a gente passa por uma situação difícil? Cada situação difícil que a gente passar é a oportunidade que o Senhor nos dá para que você, para que eu me conheça. Olha que lindo. Ele está querendo revelar para você mesmo quem você é. Aonde que você está na caminhada? Essa meditação não é minha. Essa meditação chama-se Santo Agostinho. Se eu pudesse sugerir um livro para vocês. Existe uma coleção de Santo Agostinho, que são três volumes imensos, para quem não tiver preguiça de ler e estudar, porque é denso, que Santo Agostinho analisa todos os 150 salmos, versículo por versículo. É maravilhoso. É de chorar. Eu leio e choro um bocado, paro um bocado, vou ao lado e falo, Nossa, Santo Agostinho é difícil demais. Volto aqui no Santo Agostinho. É encantador. Eu falo, Jesus, que santos você tem. Que coisas maravilhosas você tem. 150 salmos. Belíssimo. São três volumes grandes. E essa é uma análise do Salmo 36. Uma das análises, porque é muita coisa que Santo Agostinho consegue analisar de um versículo que eu falo, mas como? Por isso foi doutor da igreja, não é? Vale a pena, nossa igreja tem tanta riqueza. Precisamos estudar. Santo Agostinho fala, ele faz isso para que você se conheça. você acha que quando ele pede a Abraão, o filho dele, para Abraão foi, Abraão não imaginava onde ele poderia ter chegado com a fé. E ele devolveria o filho. Mas então Abraão se conheceu. Então às vezes quando a gente passa alguma situação difícil, agradece e fala, obrigado por me mostrar que eu não dei um passo. que a minha a minha caminhada espiritual ainda está tão na superfície, Senhor, e eu não mergulhei em Ti. E eu ainda não entendi nada de nada. Então eu ainda não me conheço. Se eu não me conheço, eu não me amo. Não me amo, não me respeito. Como é que eu faço com o meu irmão? Se eu não sou capaz de me conhecer, de me amar, eu não sou capaz de amar, de respeitar o meu irmão. De entender as diferenças e caminhar nelas. cada um é uma riqueza de Deus. Cada um. Então ele nos ajuda. Então o Senhor me coloca ali dentro, ele fala, passa aqui, filó, eu sou o caminho, abre a porta, sou eu. Eu te alimento e você sai. O que ele quer dizer com isso? Você vem a mim para se conhecer, eu vou te colocar. Quanto mais a gente chegar perto de Deus, mais em comunhão com o Pai ele nos coloca. E depois você sai para o mundo. Você sai para o seu irmão. Você vai ajudar outros a achar o caminho. Compreenderam? Por isso que a gente entra e sai. Primeiro eu me conheço. Para depois eu chegar no meu irmão. E aí Jesus diz assim, que é lindo, não é? E elas me seguem. Depois que eu conheço o Senhor, eu vou segui-lo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque seguir um Deus que era a vida, um Deus que transbordava a vida para me poder dar conta de que em tudo e em mim, os meus olhos, as minhas mãos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, tudo em mim exale vida e eu pense como Jesus e sinta como Jesus. Aquela música do Padre Zezinho. Sonhar como Jesus sonhou, amar como Jesus sonhou, pensou tudo o que ele desejou. eu tenho que permanecer em Deus. Então, por que a gente não faz uma caminhada com Deus? Porque a gente não permanece. Porque nós somos inconstantes. Se vocês tiverem paciência de pegar o capítulo 15 do Evangelho de João e ler a videira e os ramos, vocês vão ver que pelo menos 11 vezes ele fala permaneça. Porque ele sabe da nossa inconstância. Então, nós rezamos muito um período, depois relaxamos, porque a vida fica muito boa. E nós não temos uma constância, uma consciência de que eu sou filho do Altíssimo. E que eu tenho uma caminhada com esse Deus de amor eternamente. Então, enquanto eu não tenho essa consciência, eu não permaneço. Então, eu vou e venho. E se eu não permaneço, eu não caminho. Porque eu vou e volto. permanecer é o grande segredo. Mas para que a gente consiga permanecer, toda a gente precisa da graça de Deus. Porque olha que coisa linda que ele fala e fala, e eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos dele. Ninguém nos tira dele. Ninguém nos tira. Estamos na palma da mão de Deus. O dia que a gente entender isso, vocês imaginaram? O dia que a gente entender isso de verdade, que ele me chama, que ele me conduz, que ele me alimenta, que ele me sustenta, eu vou permanecer nesse Deus. Agarradinha nele, como é que eu posso perdê-lo? E quem é que me ajuda e me sustenta para permanecer? É o Senhor. E o que faz com que eu permaneça nele? É a seiva de Deus. Qual é a seiva de Deus? O Espírito Santo. É Ele que nos põe de pé. É Ele que nos revitaliza. Então, quando a gente é podado por alguma situação de perda, principalmente, quando a gente perde a situação que a gente é podado, se vocês olharem quando poda, lá na plantinha, fica minando uma aguinha. Fica. A gente acha que aquela planta já morreu? Aparentemente, ela pode morrer. Aparentemente. Mas se a raiz dela for profunda, se ela tiver uma raiz fixada em Deus, daqui a pouco ela floresce, que ninguém dá conta. Compreendem? A nossa raiz tem que estar em Deus para poder permanecermos. ontem, que foi um dia pesado demais, consultório, a última consulta minha, uma senhora me olhava, me olhava, e ela falou, posso fazer uma pergunta, doutora? Eu falei, pode, porque já está tão tarde, né? e eu fico me perguntando, qual é o energético que a senhora toma? Falei, o sangue e o corpo de Jesus. Ele é o meu sustento e o meu alimento a cada dia. Falei, você ainda não experimentou porque você é evangélica, não entende isso que eu estou te dizendo. O que é se alimentar do corpo e do sangue de um Deus vivo, que é o seu alimento. É mistério demais de amor, mas é o que te mantém de pé. É ele que é o sustento para que você possa permanecer. O Espírito Santo pode ser comparado com o meu energético mesmo, ele que nos dá energia. Ele que nos põe de pé e fala, coragem? Ele que nos revitaliza? Mas como é que eu vou ser revitalizado se eu não permanecer colada? Como? Deus fica louco para nos alcançar. Mas se a gente foge o tempo inteiro, como? Então ele fica mesmo de pastor o dia inteiro buscando, vem cá, busca aqui, põe no colas aqui, trata daquela ali. E ele? Somos nós que estamos surdos ao ouvir o chamado dele. Nós que endurecemos o coração nesse mundo ateu. Porque não é fácil quando eu escuto isso aqui, nós sabemos que cada um de nós está sendo chamado para ser o bom pastor. Porque hoje somos nós que vamos ajudar outros a chegar aonde nós chegamos com Deus. Nós vamos ensinar a outros o caminho. Hoje somos nós que vamos levar os nossos irmãos como Jesus levou, como fosse o bom pastor. Somos nós, pela palavra, pela solidariedade, pela amizade, pela alegria. Somos nós que vamos atrair. E as pessoas quando te perguntarem, você mostra o caminho. você fala, é ele, não sou eu não, é ele. Deixa eu te mostrar o segredo. Ele. É assim. Somos nós hoje que temos que ajudar as pessoas a voltar a crer num mundo tão ateu, num mundo que está voltado para tantos outros valores. Você testemunhar que crê. É maravilhoso ter a coragem de dizer, mas eu creio. Hoje, numa discussão lá no CTI de uma razão, a forma como as pessoas se posicionaram, eu falei, em que Deus vocês creem? Ah, doutor Filó, mas não pode ser assim, não. Eu falei, que Jesus, vocês acreditam? Não é o mesmo, o meu. Não foi isso que ele falou? Então, o tempo inteiro estar lembrando as pessoas o que está escrito na palavra, faz vocês que estão sem se alimentar. por isso estão com o discurso do mundo ateu. E aí, a gente ter a coragem de um trabalho escondido, de nada que mostra nada, mas aquele trabalho pequeno, buscar o seu irmão que está caído, levantar, um trabalho que, às vezes, não tem uma dimensão diante do mundo, mas que tem aos olhos de Deus. Não é fácil. Se manter num caminho, se colocar e assumir as nossas atitudes, as nossas opções hoje, não é fácil. Assumir as coisas que você acredita hoje, não é fácil. Um pai, uma mãe de família hoje assumir os filhos, viver uma família em Deus, não desafio. Criar filhos hoje, dentro da igreja, com Deus, não é fácil. Porque vai remar contra a maré. Completamente. Ter a coragem de anunciar um Deus numa família, não é uma brincadeira. É mais fácil quando os filhos dão problema ir embora. Às vezes, as consequências são tão graves. Hoje, tinha uma criança lá no CTI que me fez chorar, uma adolescente de 12 anos, porque, em quatro dias agora, nós tivemos três transplantes de rim. Foi uma coisa diferente e que está tendo uma nova consciência. Há uns dias atrás, morreu um adolescente de 18 anos jogando futebol. E a família doou tudo. Então, só para nós chegou dois rins e os meninos foram transplantados simultaneamente. foi uma loucura porque a gente não tinha... Foi uma loucura para conseguir ajeitar tudo, mas conseguimos ajeitar. Foi maravilhoso. Um deles foi embora em 48 horas. Uma alegria louca de estar fazendo xixi. Vocês não sabem o que é isso, não é? Alguém que vivia fazendo diálogo e de repente faz xixi. Isso é de uma alegria sem preço. Ele foi embora em 48 horas e tinha que ser rápido mesmo porque morreu uma criança de trauma de 12 anos de idade andando de bicicleta e a família doou o rim e passou por um outro que sai de alta amanhã. Transplante maravilhoso. O menino só ri. Está numa alegria de estar fazendo xixi que está uma coisa louca. Está encantado. Eu estou ótimo. Amanhecer nós vamos embora. Amanhecer tem dois que se quiser do alto. Mas tem um que o transplante não dá certo. Não urina nada. Nada. Ontem teve que voltar o bloco que ele fez uma trombose da via renal. eu entrei no quarto dele hoje lá no box e o que eu senti no meu coração eu falei tem algo muito errado na alma desse menino. E aí chamei a equipe de nefrologia e falei vai dar errado o enxerto. Por quê? Porque ele não quer o enxerto. Porque ele não quer a vida. Ele não quer a vida. Aí a avó chegou e eu falei com a avó chamei a avó lá fora e ele só vomita. Eu entrei lá e falei você quer conversar? Não. Você quer um picolé? Não. Você quer que eu liga um filme para você? Pode escolher o filme. Não. Não quero nada. Quero dormir. Quer dizer não quero ver ninguém não quero falar com ninguém eu quero dormir. Falei então vou deixar você dormir e vou sair que não vou te incomodar. Aí quando a avó chegou eu falei vovó me conta a história desse menino por que ele não quer viver? Ele está negando ele está negando a vida. ela me disse doutora o pai dele foi embora mas o pai foi lá visitar. O pai foi embora doutora porque falou que não aguentava o trabalho que ele dava com o problema renal. Minha filha casou de novo e o padrasto foi embora porque não aguentava o problema renal. Ele falou comigo outro dia vovó é possível uma criança sofrer tanto? Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Eu vou suicidar. e a mãe dele doutora e minha filha disse assim ah também podia ir porque dá trabalho demais é muito para uma mãe. Aí eu falei com Jesus como eu vou falar de você para ele? Como eu vou poder despertar nesse menino um sentido para a vida? Porque eu tenho que me comprometer com ele senhor. Porque o pai veio visitar e vai embora. Então as vezes a gente se compromete assim com as pessoas você vai vê e vai embora. Isso não é comprometer. Isso qualquer um faz. Mas como é que é se comprometer? De verdade? Dar para ele um novo sentido da vida? Dar para ele um desejo de voltar à vida? Só tem avó que vai fazer 80 anos? Ela falou doutora eu não aguento mais nada. Quer dizer quem ele tem? Tem Deus. e só. E antes eu saí do CTI eu estava correndo demais falei com uma das residentes minha que também gosta de rezar falei de tarde assente lá vai rezar. Reze com ele se eu não quiser responder nada reze o texto da misericórdia reze o texto de Maria reze amanhã nós vamos sentar com ele. Porque ou ele vai aceitar a vida que Deus tem para dar nós estamos vivendo um momento pascal ou ele vai dar conta e vai encarar isso e assumir esse desafio ou ele vai perder o enxerto mais uma vez. Vai perder esse foi um doador de 18 anos um menino que tinha saudável tinha tudo para dar certo um dos três dois já vão sair de alta estavam ótimos ele se nega mas ele não está errado não é? Até agora a vida só apresentou coisa ruim ele não se sentiu amado ele não teve experiência de saber o que é ser conhecido por um Deus ele não conheceu não sabe o que é ser amado por um Deus nunca contaram como é que vai conhecer? Então por isso que hoje quando eu falo para vocês nós hoje temos que experimentamos esse Deus temos que levar esse Deus vivo não visível mas vivo um Deus que é capaz de renovar de restaurar a nossa vida de nos colocar de pé e falar coragem a gente vem assim se transforma minha vontade é levar para mim porque precisa de querer voltar a vida minha vontade é injetar vida nas artérias dele o que eu tenho que injetar nele é o Espírito Santo de Deus não sei nem se esse menino já foi batizado tem que começar amanhã do zero porque é preciso querer vir a vida e nós que já experimentamos precisamos de levar isso desde então estou rezando por ele falando Jesus me ensina que o Espírito Santo me use para poder não perdê-lo não perdê-lo e saber que ele passou perto de nós e vai embora porque não soube que é amor ninguém contou para ele que tem um Deus que morreu por ele compreende a nossa responsabilidade de entender isso hoje a voz do Senhor para mim foi o grito desse menino que não falou nada ele não falou nada mas quando eu entrei no quarto dele eu escutei no meu coração mas ele pela boca dele ele não disse nada só falou eu quero dormir mas na verdade o que ele gritava era socorro eu quero morrer não quero mais porque não vale a pena então as vezes tem pessoas tão perto de nós e que a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude nesse processo de nos conhecer de escutar a voz dele de estar ligada nele de permanecer nele para poder segui-lo e para poder ser instrumento dele nesse mundo para poder levantar tantos irmãos que estão caídos tantas pessoas que estão sofrendo tantas a minha experiência com sofrimento é muito diferente da vocês porque eu vejo sofrimento todos os dias e sofrimento pesado eu não tenho história de carochinha tenho história pesada da miséria humana do sofrimento humano e que somos nós que temos que mudar essa história é a nossa alegria o nosso compromisso a nossa solidariedade somos nós as nossas orações se vocês não puderem fazer nada rezem por esse menino rezem por ele hoje para que amanhã o Espírito Santo possa nos usar naquele CTI para levantar esse menino não podemos perder um adolescente podemos perder ninguém mas se ele tiver que ir não agora mas não sem conhecer o Deus da vida não sem saber que tem um paraíso que nos aguarda que tem uma vida eterna que nos aguarda que nenhum de nós vai se perder que nós estamos na mão dele ninguém te toma de mim pode escutar uma coisa dessa? ninguém vai te roubar de mim diz o Senhor mas essa menina não escutou isso amanhã eu terei que dizer isso a ele ninguém vai te roubar do Senhor se ninguém te ama aqui meu filho tem alguém que te ama mais do que você imagina mas ensinar isso mostrar isso então que Deus possa fazer com que a gente receba essa graça nós estamos no tempo pascal de viver a vida e de ser um instrumento de Deus para revelar a vida a vida verdadeira não é essa que o mundo está mostrando não é essa que está usando as pessoas e desprezando não, não é essa mas uma vida uma vida nova aquilo que vocês cantaram aqui para o Espírito Santo venha encher a minha vida venha transformar a minha vida venha fazer com que a minha vida tenha um sentido do Senhor venha me colocar de pé com alegria dessa realidade pascal e que eu possa levar isso aonde o Senhor quiser e que eu esteja todo dia com o meu ouvido bem atento que o meu coração disposto a fazer a vossa vontade e que o Senhor nos dê a graça porque tudo é graça a graça de Deus nos precede que a sua graça me preceda na minha perseverança que o Senhor nunca permita que eu descole do Senhor que Deus cola em nós nós é que tentamos descolar de Deus Ele não nos perderá estamos a fechar os nossos olhos vamos pedir a Jesus nesse momento vamos perguntar para Ele hoje o que Senhor que está obstruindo o meu ouvido o que não está deixando que eu escute o que o Senhor quer dizer o que eu estou precisando escutar e o que o meu irmão está dizendo que eu não escuto e o que eu estou ouvindo aonde está me levando Senhor que Ele endireite os nossos caminhos que Ele abra os nossos ouvidos como Ele fez com tantos surdos que nos faça nos conceda a graça a cada um de nós aqui a graça da perseverança nele e a doutora Fila hoje nos fala daquela passagem as minhas ovelhas me conhecem elas escutam a minha voz e elas me seguem e ela fala desses três verbos de conhecer o Senhor de escutar a sua voz mas de segui-lo não só ficar conhecendo e escutando mas segui-lo a pergunta que ela deixa para nós é você conhece a voz do seu Senhor você reconhece esse Senhor você sabe diferenciar quando a voz é dele e quando não é vou te dar uma uma dica a voz do Senhor ela traz paz ao nosso coração a voz do Senhor aquece o nosso coração a voz do Senhor traz todos os frutos bondade benignidade paciência amor aquela voz quando você escuta e que te traz tristeza angústia impaciência tudo que te tira desse prumo não é a voz do Senhor porque a voz do nosso amado ele tem que trazer puro amor ao nosso coração então se alguma coisa está te tirando do prumo tenha certeza que não é a voz do Senhor porque a voz do Senhor vai trazer amor para você nosso pedido hoje é rezar e dizer para o Senhor Senhor fica conosco são tantas as vozes desse mundo que eu saiba diferenciar e discernir a tua voz das outras vozes vamos rezar Senhor estamos aqui hoje queremos te pedir Senhor queremos te conhecer cada dia mais queremos aprender mais de ti Senhor queremos ouvir a tua voz sabendo e discernindo que essa voz é tua mas não só queremos ficar ouvindo e conhecendo oh Senhor queremos te seguir por isso nós te pedimos se for difícil grita Senhor grita bem alto para que eu possa verdadeiramente ouvir a tua voz a tua voz mansa a tua voz doce que traz paz ao meu coração Senhor fica comigo o mundo tem tantas vozes tantas vozes barulhentas falando que as vezes eu não consigo te ouvir Senhor o Senhor como dono de todas as coisas eu te peço silencie as vozes do mundo Senhor e me faça verdadeiramente ouvir somente a tua voz amém se você gostou desta palestra você pode adquirir na loja NS Rainha que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo número 227 no bairro Belvedere em Belo Horizonte ou também pelo telefone 3286 3034 ramal 31 e você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja Fiquem com Deus e até a próxima Mãe da Igreja